A história entre nós se escreve entre tantas e demais. Uma verdade e nada mais. Como eu gosto, como eu gosto de vocês. Que Deus ilumine e acompanhe o caminho de todos. E que um dia, quem sabe, também nós nos encontraremos lá na eternidade. Muito bem. Marquês papela. Quando a chuva cessava, um vento fino francia. A tarde, tímida e lavada. Fazia eu de papel todo marmada. Estendia meu braço pequenino e soltava. Sem destino. Ao longo das trajetas. Fiquei moço. E pensando neles, não são barcos os meus ideais. Perfeitamente e exatamente iguais. Lá se foram eles. Sem destino. Ao longo das trajetas. E não voltaram nunca mais. E não voltaram nunca mais.